Para mim sou grande E de esperança Se estou junto dela sou criança O mundo é muito mais bonito Sem pecado e sem perigo E ninguém no mundo vai gostar de mim Como ela gosta Se eu estou errado ou certo Não importa na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza e da saudade É meu aprio Por mim ela não mede sacrifício Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe Palavra que Deus inventou O anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Por mim ela não mede Pede sacrifício Pede sacrifício Pode parecer difícil Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe Acontece que ela é a minha mãe Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim Mãe Palavra que Deus inventou O anjo que a terra chegou Voando nas asas do amor Mãe Mãe Palavra mais doce que o meu Talvez um pedaço do céu Que Deus transformou em mulher Mãe Mãe Palavra que Deus inventou O anjo que a terra chegou